Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão em Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Pessoal, hoje vou estar com um certo atraso atendendo a um pedido de amigos e amigas do canal e gostariam de ver imagens do novíssimo bairro aqui de Januária, Minas Gerais, Brasil chamado Lagoas do São Francisco. Então tá aí meus amigos, minhas amigas, vocês que pediram imagens desse bairro aqui na velha Januária, algumas passagens que fizemos aqui por esse bairro, tá bom? Fizemos a gravação em dois dias, essas imagens aí com a câmera no para-brisa da Kombi Mocinha, foi no dia 9 de junho de 2021 e outras imagens ali das lagoas que dão nome ao bairro foram gravadas no dia 30 de maio de 2021, ok? Vamos dar um passeio aqui por esse bairro, como eu já disse anteriormente, é um bairro bastante novo, tá bom? Com alguns problemas ainda, nós vamos estar vendo aí, ok? Mais um lugar muito tranquilo, um local onde o pessoal só tem falado muito bem, tá bom? Quando eu digo as pessoas, são as pessoas que aí residem, tá bom? Então vamos dar uma voltinha por aqui? Música Como vocês já puderam perceber, existem bastante quadras ainda sem moradores, sem construções ainda, como eu disse, um bairro bastante novo. Vamos continuar aqui a nossa caminhada e espero sinceramente agradar e satisfazer os amigos e amigas do canal Sertão Gerais, que nos pediram essas imagens. Queria aqui mandar um abraço e os meus sinceros agradecimentos a Dona Fernanda Vera Félix Vieira, lá de Montes Claros, que nos mandou aqui um deliciosíssimo doce de casca de laranja. Quem é que gosta de doce de casca de laranja? É o meu doce preferido. Muito obrigado Dona Vera, valeu realmente, fico devendo mais essa obrigação à senhora. E seguimos aqui a nossa jornada pelo bairro Lagos do São Francisco. E por favor moçada, se gostar do vídeo, por favor, não saia do mesmo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, tá bom? Se inscreva no canal aí, é só clicar nesse botão inscreva-se, não paga nada, mas nos ajuda tremendamente a continuar a divulgação dos nossos sertões brasileiros. Desde já agradeço a todos vocês. E aqui, à nossa esquerda, temos a primeira lagoa aqui que dá nome ao bairro. E nós vamos dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês, ok? Até onde eu sei, pessoal, e eu não sei se eu estou muito certo, essas bacias d'água aqui, como eram chamadas, né, foram construídas após a grande enchente do São Francisco em 1979. E essas bacias aqui eram para receber a água do Quebra-Cumbuca, um pequeno córrego, né, temporário, que enchia essa parte aqui da cidade de água. Esse bairro aqui, ele foi todo aterrado porque é uma região bastante baixa, onde havia algumas lagoas naturais, aqui nas proximidades da cidade. A cidade expandiu-se bastante nessa direção e foi a notícia que me deram aqui, que isso aqui era as mangas do Socalaça, se não me engano, e que realmente enchia d'água aqui. Então, o Quebra-Cumbuca, ele fazia uns estragos aqui e fizeram essas duas bacias de captação d'água que agora estão servindo para, ao menos no futuro, embelezar esse novo bairro aqui. E vamos adiante aqui, realmente nós estamos vendo uma porção de lixo, né, esse bairro ainda tem alguns problemas a serem resolvidos, mas coisa que para a prefeitura é fácil, creio eu. E vamos dando aqui uma chegadinha na outra lagoa que dá nome ao bairro. Para quem não conhece, essa é a Kombi, mocinha, a nossa viatura que anda nos levando aí para todos esses sertões brasileiros. Essas imagens foram feitas, como eu disse, no dia 30 de abril de 2021, né, em plena seca e bastante água. Eu não sei, não deu para eu perceber, verificar a profundidade dessa bacia, da quantidade de água. Mas me parece que tem bastante água aí, realmente. Ali uma planta aquática que eu não conheço, parece uma micro, uma mini Vitória Régia, para dizer, só por comparação mesmo. Quem souber aí, por favor, deixa aí nos comentários o nome, tá bom? Né, sou Raimundo Eustáquio, sou que conhece muito de plantas aquáticas, está na hora, meu amigo. Me ajuda aí. Aqui nessa imagem dá para a gente perceber claramente o local onde o Quebra-Cumbuca, né, as águas do Quebra-Cumbuca eram depositadas, né, eram recebidas ali por aquela manilhona grande, aquele manilhão, e ficavam aqui. Agora, realmente, essas águas aqui, com certeza, são só águas das últimas chuvas. Só um detalhe, essas imagens estão meio assim, sem claridade, pessoal, porque no dia que eu gravei isso, já no final de tarde, o dia estava bastante, né, nublado, enfarroscado, como a gente fala por aqui no sertão. Aqui a gente está vendo, precisando de cuidados, né, mais uma entrada de águas que seriam captadas, né, ou são captadas por essa bacia d'água aí. Quero crer, não sou profissional da área, que essas bacias aqui, essas lagoas, com um bom trabalho de urbanismo, vai ficar realmente uma verdadeira atração para esse bairro. E vamos seguindo aqui adiante, mostrando para vocês mais algumas ruas aqui do bairro Lagoas do São Francisco, em Januária, Minas Gerais, Brasil. E vamos lá, vamos lá. Realmente bastante mato na rua O pessoal está precisando solicitar Quem de direito dá uma limpada nesse matagal Que está bravo, um local tão gostoso, tão agradável Merece esse carinho, esse capricho Se inscreva no canal 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 Porque acho que a maior parte do bairro Nós conseguimos mostrar Vamos dar uma manobrada aqui na nossa mocinha E vamos levar vocês até o centro da cidade Para que vocês possam, né, quem não conhece Januário Quem conhece, né, quem conhece, né, o bairro, né, o bairro, né, o novo bairro da cidade Que é o Lagos, né, o lagos do São Francisco E aí, o bairro, né, 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 o bair Se inscreva no canal Nesse ponto nós saímos do bairro Lagoa do São Francisco E estamos nos dirigindo até a parte central da cidade Vou levar vocês até a Praça Central, a Praça Getúlio Vargas, tá bom? Para que vocês relembrem ou conheçam um pouco aqui da nossa Januária Cidade que fica aqui no norte das Minas Gerais, na margem esquerda do Rio São Francisco E para quem não conhece a cidade ou é novo no canal, né? Nós já temos vários vídeos aqui dessa nossa cidade Nós vamos estar mencionando, citando rapidamente alguns dos locais Alguns logradouros, né? Como diz a língua pátria mais formal E aqui nós estamos chegando à Avenida Itapiraçaba À esquerda aqui vai para o centro da cidade À direita vai para o bairro Cerâmica E também temos acessos aí ao Distrito de Tijuco e Distrito Federal Vamos adiante aqui pela Avenida Itapiraçaba Aqui à esquerda o Abrigo João XXIII Um abrigo para idosos Um abrigo para idosos Aqui adiante à esquerda, a tradicional escola estadual Olegário Maciel, o antigo colégio normal. Ali adiante à direita, no finalzinho desse muro verde, na quadra poliesportiva, quadra coberta, está um dos principais, bem aqui, postos de vacinação contra a Covid-19. A nossa direita aqui é a porta de atendimento do pronto-socorro municipal de Januária. Aqui à nossa direita, o hospital municipal da cidade. A esquerda, o fórum da cidade de Januária. A nossa esquerda, a igreja católica Matriz. Nessa praça, Praça Dom Daniel, ficam as agências de várias entidades bancárias, inclusive o próprio Banco do Brasil. Logo aqui adiante, à direita, nesse prédio azul, o prédio da nossa parceira de sempre, a Alma Barranqueira, loja de artesanatos e agência de turismo. E aqui estamos chegando à Praça Central da cidade, Praça Getúlio Vargas. E por hoje nós vamos ficando por aqui, moçada. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais, ou de relembrar um pouco mais da nossa pequena cidade, aqui no norte das Minas Gerais. E até uma próxima. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais, moçada. Valeu! Fiquem com Deus e até mais, moçada.